Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é segunda-feira e nós estamos na vigésima primeira semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para que você tenha um bom relacionamento no seu ambiente de trabalho ao longo desta semana. Está precisando dessa bênção? Então prepare-se para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Araras, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Araras que estão recebendo, compartilhando a bênção do dia, rezando junto com o Padre Alessandro Bob, então que alegria. Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém. E quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, última semana do mês de agosto, estamos em plena quaresma de São Miguel, que possamos viver esta reta final do mês de agosto, sob a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Amém? Olha, os evangelhos dessa semana vêm com tudo, viu? Prepara aí. Durante essa semana, a igreja proclama os sete ais de Jesus, Jesus, proferidos contra os mestres da lei e os fariseus. Ai de vós, ai de vós. É. Jesus, quando tinha que falar, falava mesmo. Doesse a quem doesse. Quando ele tinha que pegar pesado com os discípulos, ele pegava. Quando ele tinha que chamar os apóstolos na responsabilidade, ele chamava. Quando tinha que falar mais duro com o povo, ele também falava. Quando tinha que bater de frente com as autoridades, ele batia. Quando tinha que desmascarar a hipocrisia das pessoas, Jesus assim o fazia. Sabe, filhos e filhas, aqui a gente já precisa ir compreendendo o porquê deste modo de agir de Jesus. Por que Jesus, por vezes, usava de palavras aparentemente tão duras, ainda que verdadeiras, mas duras? Sabe por quê? Por amor. Por misericórdia. Pra salvar. E é isso que as pessoas hoje têm dificuldade de compreender. Porque até a palavra amor hoje, cá pra nós, foi muito deturpada. As pessoas acham que amor só tem a ver com palavras adocicadas, meigas, com ficar massageando o ego das pessoas, quando na verdade o mais profundo e verdadeiro ato de amor que podemos exercer para com alguém é levá-la ao conhecimento da verdade. A verdade, a verdade do evangelho, as verdades que Cristo anunciou, Jesus, ele é a verdade, a única verdade. Só que hoje as pessoas querem se adequar ao discurso do politicamente correto. Aí as pessoas vão ficando cheias de dedos, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ah, porque vai ofender, porque vai criar caso. Filho, filha, entenda bem. Não existe verdadeiro amor fora da verdade. Não existe cura fora da verdade. Não existe verdadeira libertação fora da verdade. Não existe salvação fora da verdade. Mas a verdade nem sempre agrada. Nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Por isso, filho, filha, você precisa fazer esse ato de fé. Jesus é a verdade, a suprema verdade. Não há uma palavra que tenha saído da boca de Jesus que não seja a palavra de vida eterna. Ele é a sabedoria do Pai, a nós revelada. Mas, infelizmente, muitos querem ainda viver acreditando nas palavras enganosas do mundo. Jesus é o verbo. A palavra eterna que se fez carne veio a nós, mas infelizmente, como nos diz o início do Evangelho de São João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Hoje, no Evangelho, Jesus desmascara a hipocrisia das autoridades religiosas do seu tempo, que fechavam as portas do reino dos céus aos homens. Diz Jesus que, além de eles, os mestres da lei fariseus, não entrarem no reino, eles impediam que o povo entrasse. Trazendo isso para a nossa vida de fé, para a nossa vida de igreja hoje. É possível que isso também possa acontecer entre nós. Por exemplo, estamos aqui falando dos líderes religiosos. Aqueles que o próprio Deus constituiu para serem instrumentos, canais para a salvação das pessoas. Através da pregação do Evangelho, através de ensinar a doutrina de Cristo, Através de alimentar o povo com o pão da Eucaristia, Através de perdoar os pecados em nome de Cristo, Às vezes, pode acontecer que algum se torne pedra de tropeço, dificultador e não facilitador para que o povo faça a experiência de Deus, A experiência da conversão, a mudança de vida, O nascer da água e do Espírito, como diz Jesus. Ai de vós, diz Jesus. Ai de vós. Será que esse ai de vós também hoje não pode ser aplicado em tantas situações? Mas, dentro da nossa igreja, precisamos estar muito atentos, Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a doutrina da igreja, Buscando ter uma vida sacramental, uma vida de oração. Esse evangelho também nos convida a olhar para a nossa vida e nos perguntarmos, Com a minha vida, com as minhas palavras, Eu estou sendo um facilitador para que as pessoas encontrem e permaneçam no caminho de Deus? Ou, pelo contrário, com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, Eu estou sendo um dificultador para as pessoas no seu processo de busca de Deus, De conversão, de crescimento de santidade? Filhos e filhas, precisamos estar atentos, Seja o sacerdote, o religioso, a religiosa, Mas, também, cada batizado, precisamos estar atentos, Para que não aconteça que, sem perceber, A gente possa estar atrapalhando e não facilitando as pessoas Que buscam a experiência do sagrado, Que buscam a experiência de Deus. Vamos rezar. Hoje esta bênção de Deus para que haja bom relacionamento no seu ambiente de trabalho Ao longo desta semana A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Em oração, nos colocamos na vossa presença Obrigado, Senhor, pela vossa palavra Por este evangelho que nos exorta e que nos faz crescer e amadurecer na fé Olhai, Senhor, por este filho, por esta filha que reza comigo De modo especial no seu ambiente de trabalho Que ao longo desta semana, Senhor, possa ser uma semana de bons relacionamentos De concórdia, de respeito, de colaboração Também um ambiente de alegria, de paz Retirai, Senhor, deste lugar Toda a negatividade, toda a desunião Toda a força do mal Que possa querer atrapalhar O relacionamento entre as pessoas No trabalho do dia a dia E que esta bênção seja sinal Da vossa presença Da vossa graça Do vosso poder e da vossa misericórdia Na vida desses filhos e filhas E em seus locais de trabalho Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Semana está começando Tem muita bênção vindo por aí Deixo para você o meu abraço Fique no colo da mãe Reze comigo A bênção da noite Amanhã, com a graça de Deus Tamo junto Com a bênção do dia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vossa Amém